Vem com vocês e estamos aqui pra mais um vídeo do canal... Vlog do ano novo. Juliérica. Estamos com pessoas aqui hoje. Olá, Safinha. Vamos mostrar a cara de um pessoal muito bonito quando acorda. Olá, boa tarde. Tudo bem, bebê? Bom dia. Bom dia, amanhã. Representando o café já de manhã cedo. Manda um salve pra galera do YouTube, mano. E aí, tamo com... E aí, vai correr por quê, Isis? Meu parceiro, o que é que eu... Olha a filha dele que ele criou aí, ó. Bom dia, Isis. Tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem? E aí, pessoal, vamos... Cadê o Ilma? Vamos gravar aí, Ilma. Ilma está bem. A música é porque a gente sai mesmo aqui de uma bacharia. Bom dia a todos vocês. Bem-vindos ao vlog de ano novo do canal Júlia e Érica. Acorda, viado. Bom dia, Ilma. Está com vergonha de quem, Ilma? Bota a cara na rede, Ilma. Bora. Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu parceiro Marco. Hoje o dia vai ser muito longo, pessoal. Hoje vamos tomar muita cachaça. Vamos tomar um banho nessa piscina podre. Que ontem foi uma parafernália aqui. Melaram a piscina toda. E a piscina está toda suja. Agora eu estou esperando a água chegar. Para lavar a piscina. Para tomar um banho. Fiquem com essa imagem maravilhosa do Ferri chegando na ilha. Essa loja está aqui mesmo. Pode ficar tomando sozinho de vocês, batendo papo, entendeu? Só não pode nudez. Fica nu. Vai ficar dando palavrão. Vai ficar com essa música imoral. Acho que não acho legal, né? Eu não gostaria de ir para a casa de uma pessoa que está ouvindo as pessoas. E se eu alugasse também... Se eu alugasse... Abaixa o sol. Já fiz essa música. E essa música é soco a casa. A novinha gosta só porque eu tenho dinheiro. E sou lá que eu não dá roça. Puxa de cavaça, da carros. A novinha quando chega eu digo assim, ó. Gosta de gasolina. A novinha gosta de gasolina. Gosta de gasolina. O que é 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Acabada Olha a outra Olha o outro Vai jogar bola Já é duas horas Eu achando que já era três, quatro horas Tô com uma dor de ouvido Que é isso no meu cabelo Uma dor de ouvido insuportável Uma dor na barriga Uma dor de cabeça Tá repreendido Sangre de Cristo tem poder Eu deixei vazar o que, vida? Eu deixei vazar cola Só botar salgada Ele que comprou essa bola foi Não, foi você Não, foi o corno do seu pai É o seu próprio pai Ele que você tá se xingando Tá se xingando? E o seu? E o seu é o que? Meu pai se envolve ninguém queira essa situação sua É corno também É corno Aí gente, eles puxam da bola, né? A gente escondeu a cachaça deles aqui dos meninos Eles puxam da bola Quando eles chegarem Quando eles chegarem Vai ficar procurando A gente vai dizer o que? Não pegamos Não sei onde tá, né não? Não sei onde tá A gente nem bebe A gente nem bebe A gente nem bebe Eu vou falar Não sei onde tá Ele vai pirar Vai, né? Vai Uma hora depois Estamos, né? Fazer a trollagem Mas deu tudo errado Fala aí, Irma O que deu? Deu merda Deu merda Briguei com o Júlio E ela brigou com quem? Com o boy dela Deu tudo errado, gente Olha aí Tá vendo isso aqui? Deu tudo errado Tudo errado deu Tudo Deu foi confusão Deu confusão Mandei Júlio ir pra casa da porra O Wilma mandou Quarta em Garguela Márquese Rápai, último pau Último pau do ano novo Véi, o ano novo nem começou ainda Você falou pra mim Que você iria beber Ah, que desgraça Último pau do ano Último pau do ano Último pau do ano Não fala aí Porra Porra Não fala Você Estou lá avisando Se você Passar dos controles Eu tô falando Me escuta aí Se você passar dos controles Você vai ver Eu vou dormir Se eu passar dos controles Deu um pau na gachaça Seu cara é sério Um pau do ano Um pau do ano Bora beber Não quero beber nada Não quero beber Olha a mulher de você Meu, você vai se beijar Eu tô gastando Eu tô gastando Se você não estiver aguentando Se eu me dar meu dinheiro Ele vai embora Hoje aí, irmão Deus Você não aguenta Você não aguenta Você aguenta beber o coberto, velho Lá ele Você já perdeu, foi? Viverte, eu vou dizer pra você Seu copo não tá lá E eu vou virar esse copo aqui Sem... Deu um pau Prova aí Sinta a fragança Nada é Nada é Eu vou beber É igual água É que eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Você não aguenta 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 Não aguenta! Eu faço meu balde de ladrão! Não aguenta! Ele não aguenta! Você não aguenta! O que é isso aí, Júlio? Ele não aguenta! Me perturba! Ele é fraco, ele é fraco! Olha mesmo! Ele não aguenta! Ele não aguenta! Você fez seu copo! Você fez seu copo, eu faço o meu! Mas cadê o seu? Eu faço o meu! Não, que é seu copo! Faça o meu! Não aguenta! Gagau, se acalme! Se acalme! Ele não sei onde está, não! Ele está acostando aqui! Ele está acostando! Ele está acostando! Cadê Melissa? Ela está aqui! Você quer ver? Você quer ver? Você quer ver? Você quer ver? Se você for homem, vire! Você quer ver? Eu não acho que você é o que merece essa uva aqui, não! Vire! É! Olha aí! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vai Jesus! Vai, batedeira! Vai, batedeira! Vai, batedeira! Oi, oi, oi! Ei! Ei! Pra quem aguenta? plants toiauí! Você não aguenta! Tá bonita essa ceia aqui, oh! Vocês são de parabéns! Mães! Ei, cheiro de horas! Rapaz! eu vou me arrumar você tome para que essa agressividade mulher você tem licença que o quarto é das meninas das meninas vai se arrumar a licença você é espírito dos donos, mutiu para ela falando que não ia beber seu olho está que nem brasa, peraí, foca aí, foca, foca no preto, foca no preto olha só, moça se moqueando, moça lá, calma, calma, foca no preto ele apanhou, ele apanhou porra, olha como ela está maquiada olha como ela está maquiada olha como ela está maquiada o Natal, o Natal, o Natal, a piscina está livre, não invente não, não invente não vem, irmão, vem cá, vem cá, faça o favor, sente aqui, espírito do engano quem foi que te bateu a sua mãe? quem me bateu assim mesmo? escute, acorda, acorda eu não gosto dessa agressão não, velho olha pra aí quem foi que fez isso? quem foi que fez? não foi que te empurrou assim? não, não trabalho vou me arrumar, vai se ajeitar, vai pra gente tirar foto pra gente tirar foto eu vou fazer meu filho hoje vai fazer seu filho hoje vai fazer seu filho, eita, Juli, já bebeu demais calma misericórdia peraí, não tá bebo, tá travado, faz o que quer, né, velho, nem assim não você está me gravando, velho vai deitar, vai, vai tomar banho, já está na hora Isis, você vai beber, você vai beber, manda, né vou a gente vai tomar uma cachaça, não cachaça, não, viu você está bebendo, velho a bebida é para a maioria de 18 anos, velho tenho 18, velho, fiz ontem você está mentindo, me dê seu copo aí, velho me dê seu copo ô, Matheus, vem cá vem cá, Matheus pega Matheus aí não, pega Matheus não, sente pega Matheus não, sente tá com fogo Matheus, eu vou te dizer um negócio Matheus é menor Matheus não pode beber te conta uma coisa eu liberei ele beber um pouquinho minha amiga a sua avó chegou para mim na escada e falou se era para Matheus se comportar se não se comportasse era para eu quebrar ele no pau e a permissão era dela sim mas ela falou que ele não era para beber era para beber se ele se comportar mal eu vou quebrar ele no pau eu falei com ela que eu ia deixar ele beber um pouquinho tá louco, hein porra, eu sou uma comédia mesmo, velho ó, não vai beber mais não, viu vai tomar banho para ano novo vai se arrumar não, 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 não para, amor eu não estou bêbado para, amor eu não estou bêbado eu não estou bêbado calma, que meu cabelo está arrumado para ano novo, porra para ano novo? é, ano novo boa ela se mapeou tonta toma, vai gravar não, nunca ouviu você começar lá lá fora não eita, eita ô, eita Tiffany eita bateu o chão, vai você não pode não, velho você não pode não, velho grava até o chão grava mostra essa cena eita rebola, rebola, rebola rebola, rebola eita 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 vai ficar como morrada e eu que não tenho mãe melhor para você para não se está se estressando no ano novo e aí quando o Júlio gosta de se amostrar, fodeu e milagre o que é que não está se amostrando, Izzy? o mole é milagre mesmo mas é fiel, né? daqui a pouco não está se amostrando lá e eu não sei, viu? e vocês vão quando bebe e é graçada que o seu marido não se amostra, viu? vem aqui você ela ou você bebe ou você bebe and I bebe garrafa a A o que? Eita Júlio, te deu o que, Melissa? o que é isso na sua boca? sim, boa, borra deixa oh, meu Deus você comeu chocolate vacil, tava gostoso? Ela gostou Quer ver o que que ela me pega? Quer dar minha pitadinha, Galinha? Peguei já três baldes de alapatia Alguém tem que fazer agora a missão Pede aí que eu vou pegar a Galinha pitadinha pra eles Vai rolar pau Não, porque eu vou arrumar ele Se eu fosse pra brigar, eu já tinha brigado Não vai brigar não, não vai brigar Hoje é paz Ninguém vai brigar aqui Hoje é paz Ele já tá bêbado já Quer casar comigo? Cadê a aliança, amor? Eita, cadê a aliança? Cadê a aliança? Vai, onde é a aliança ali, rápido? A aliança é o meu amor Essa é a tua boa, Ed? É bonita, papo Vai, vai Vai falar que eu tô dando a minha marca Vai, derrubou o cachorro dos outros, Julio Melícia, ele passou o pitife nele Por que ele pitife? Vai, derrubou o cachorro dos outros Olha, olha o look dela Olha, travessi Olha, já saiu Deus, você já tá travado Fala aí pro Cão que já aconteceu O pau quebrou já E eu acalmei a situação já Mas o pau tá quebrando Olha, pai O pai não, me largou Você vai ficar com o Júlio Deixa ela Na hora que ela for pra Aracanjú Você vai comer É porque o Júlio deu o meu chocolate todo Come, meu filho Come Come mesmo Não viu o menino tanto que ama uma pessoa Que nem miserável e ali, desgraçado Tá vendo que eu vou dar uma facada nele mais tarde Eu não acredito Olha como tá bonita Depois do pau-viola que rolou lá fora A briga, o pau, o soco, o soco arranha Deixa a vida no fogo lá Deixa ele pegar a vida, né, velho? Deixa ele afim Fala aí, Júlio, fala aí, Júlio Por isso que eu faço aqui, ó É um problema É um problema Porque a marca é difícil A One O que foi? O que foi que você tá assim, Aone? Já tá triste e chorando antes do ano novo? Tá chorando pro boy, é? É o boy dela, gente Depois passa O boy minha chibata Bora, bora Pra lá pra fora Já tá indo pra lá Não chore, Mulan Ainda nem passou Nem fez assim É, minha noite É, feliz ano novo Você já tá chorando antes do tempo, velho? Eu só vou chorar lá, né? Aconteceu toda coisa na minha vida esse ano, né, gente? Mas Deus sabe de todas as coisas Já tá ela dando risada e chorando ao mesmo tempo Bora, gatinha Bora, desgraça Bora, Mulan Mulan, bora maquiagem, filha Ó, Mulan Vai chorando Não é por causa de macho, não, né? É, chora por causa de sua mãe Chora por causa de dinheiro Se dinheiro perder ou se... Não, eu sei que você tem sentimento Todo mundo tem sentimento Tem que chorar Se gosta É saudade de alguém que... Bora, bora Não precisa saber, não Bora, Mulan Bora, agarra a gastação Bora, eu vou descer Bora, chorando ali Gasta ação, ó Tá chorando por quê? Por que você tá chorando? Vem cá, casos de família Vem cá O que é que tá acontecendo, minha amiga? É saudade de alguém Ah, mas que saudade de alguém O que é que eu vou chorar por mim Eu tô no vacilão Não, deixa ela Eu sei que você é miserável Mas eu quero saber o que é que tá acontecendo O que é que tá acontecendo Anjo, senhora, que tá aí, minha cara Olhe pra mim o que é que tá acontecendo E aí, pessoal, resolvi gravar um pouco Me desculpa, minha voz é um pouco do álcool Que eu estou bebendo Não estou fazendo... Eita Já tirei o negócio do Blaze Mas Olha o que minha mãe fez Pra gente dar uma bagaçada agora Um xinxin pessoal Rapaz Esse xinxin que a mãe já fez Tem um camarão parecendo um cavalo Aqui dentro Vamos ali ver o pessoal E é isso aí pessoal Eu tô querendo ir pra praia Só que minha namorada não quer deixar eu ir pra praia Sendo ela Eu estou impossibilitada Por causa do álcool que eu consumi agora Grava vinho dormindo Ouvi dizer que a gente é dormindo Infelizmente eu vou ter que colocar pasta Derrotados Como estão vocês esse ano novo Curtiram muito o ano novo Esse vídeo vai sair na verdade Depois do ano novo Então quer dizer que vocês já curtiram o ano novo Tá sendo legal Foi legal Fala aí mano O que você achou do seu ano novo Timete O ano novo tá batendo Tá tudo de boa E tá feliz Da onde é esse cachorro Quem arrumou esse cachorro aí Todo mundo vai pra praia Todo mundo vai querer descer pra praia Todo mundo vai pra praia O ano novo é na praia Vamos pra praia Olha meu sapato Toma praia de sapato E aí ó Essa é sapato Gostoso meu sapato Mistura aqui É mais de boa Olha o braço A Elma Pronto Deixa eu caminhar Vou tirar essa tarra com você Que nós agotamos aqui Ok Olha a taça Olha a gente A gente tá praia como tá laçada lá Olha a águia Não vai ter fogos esse ano Mas Gente, estamos ansiosos Olha o Xandom dele Vou estourar o Xandom Porque Graças a Deus Esse é o primeiro ano Que o Julho Não está sem se falar Porque todo ano É o pau-viola Tem que estourar o Xandom Pra simbolizar A paz A felicidade Sem briga Sem briga Ok, grupo Tchau Eu boto a porta no mundo Vou botar essa porra Eu boto a porta no mundo Vou dormir na porta no mundo Tchau 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 Aplausos 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 Nós tomamos banho É de Xandor Rapaz Nós tomamos banho É de Xandor Rapaz E não dá nada Joga na cara Grava Grava Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo É aqui na minha esposa É Feliz Ano Novo Achei a minha maquiagem Achei a minha maquiagem Você dá a renomeir para todo mundo Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Aplausos Oi, 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 oi! Dia, oi, oi, oi! Chandon! Pai, se vai beber chandon, se não beber qualquer misera, não. Se vai beber chandon que não beber qualquer misera, não, rapaz! Amigos, parentelas, vizinhanças, com a grandeza verdade de inúmero. Amigos, parentelas, vizinhanças, com a grandeza verdade de inúmero. Amigos, parentelas, vizinhanças, com a grandeza verdade de inúmero. Amigos, parentelas, vizinhanças, com a grandeza verdade de inúmero. Tô brabo! Tua bênção! Oito anos é oito! Bebeu, encheu o cu. Agora tá pedindo ajuda, vai ficar aí. Me ajuda aí que eu vou pescar agora. Vai pescar seu orro, ficar até calado. Ele falou pra mim, ele falou pra mim que ele ia ficar pra ele. O horário que a gente acorda amanhã, a gente vai pescar ajuda. Corre, termina assim, ó. Vem a cara. Vem, me dá a mão. Bora, bora, bora. Que a gente vai tirar a colchão de Nani. Que você saia da cama pra gente tirar a colchão de Nani. Vem a Júlio. Sai pra tirar o colchão. Eu vou dormir sem colchão. Nós vamos dormir na cama. Bora, bora, bora. Tá dando trabalho, bora, vem. Olha que chato. Bora, vem a mão da mão. Tá, bebeu muito também. Tá doendo? Não, não, tira, tira, já que eu tô doendo em tua pé. Tá doendo muito bem. Vem, é que eu vou botar remedinho, venha. Tá doendo muito, meu. Eu sei, vem aqui, eu vou te ajudar, venha. Perdi o pé, velho. Perdi o pé, eu tava repreendido. Tá doendo, irmão, porque tá doendo, não. Venha, 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 que a gente vai tirar o colchão. Eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou dormir. Vem, agora. Eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou dormir. Vem, eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou dormir. Vem, eu vou dormir, eu vou dormir. Vem, eu tô dizendo pra você que meu pai tá doendo, velho. Para de brincadeira, velho. Porra, leva tudo na brincadeira. Meu filho, levanta. Eu preciso. Vai sentar no sofá. Tira o colchão. Vem aqui, eu te ajudo. Tirei. Tirei que eu vou deitar. Gente, esse foi o vídeo do nosso ano novo. Espero que vocês gostem. Feliz ano novo pra vocês. Feliz ano novo pra todo mundo. Nem tirei minha maquiagem direita ainda, mas minha pele ainda está linda. Eu tiro porque não tomou banho. E aí, pessoal, desculpem. Eu tava muito bêbado, não foi? Você viu no vídeo que ele me deixou sozinha? Eu queria que o meu primeiro abraço fosse meu, ele não. Eu tava travada, mas... Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vlog. Se gostaram, deixem o like. Não esqueçam de comentar e compartilhar pra ajudar a gente. E que esse ano de 2021 seja o melhor ano da vida de vocês. Um beijo pra todos vocês. Eu pedi muito dinheiro na conta e muita felicidade, né, meu amor? Porque isso é o que importa.